Fala galera, aqui é o Bonta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, o que que tá pegando aqui, tá? É, saiu uma atualização recentemente, né? E eu já até falei com vocês aí, não fiz vídeo com título, saiu uma atualização só porque não foi uma atualização com novidade, né? Então só falou, pá, saiu uma atualização somente quando é novidades, né? Então saiu uma atualização aí, galera, com correção de erros e bugs, se eu não me engano foi semana passada no fim de semana, uma parada assim, né? E quem não atualizou pode atualizar aí caso seu jogo tenha algum erro, algum bug. Só que veio com isso também uma notícia que a KF soltou só hoje, que eu não sabia e quase ninguém devia saber também, Que é uma coisa aí que já era pra ter feito há muito tempo e muita gente me pergunta, galera, se você for lá em configurações, né? Ali do lado ali, no meu tá desconectar, porque eu já estou conectado com a Google Play, estou jogando no emulador Android, tá? Então se você tá começando a jogar agora, não esqueça de conectar pra você salvar o seu jogo, porque se você não tiver salvo ali na Google Play, Se você formatar o celular e trocar de celular, você vai perder a conta, belezinha? Muita gente esquece de salvar. E esse daqui no meio, galera, tá ali, ó, tá escrito desconectar, tem um visual de controle, se você não tiver conectado, vai estar escrito lá, conecte-se, né? E lá vai conectar pela Google Play Games, tá? Então você tem que estar com a Google Play Games baixada aí no seu aparelho e com o e-mail, tá? Todos os celulares aí, eles têm que estar com o e-mail, né? Você até consegue iniciar um celular sem e-mail, mas o ideal é que ele esteja com o e-mail, senão você não consegue nem baixar nada, né? De jogo, de aplicativo, nem nada. Então você já tem um e-mail cadastrado no seu celular e esse mesmo e-mail vai ser cadastrado na Google Play Games que vai ser salvo aqui. Então mudou de celular, só mudar de... é colocar o mesmo e-mail no outro celular, ou se você for formatar o celular, colocar o mesmo e-mail. E o que que acontece? Do lado aqui, né? Apareceu o ID da QF, né? Que tá escrito Conecte-se, né? Então agora a gente pode conectar tanto pela Google Play ou pelo ID proprietário da QF, né? E como que você faz isso, né? Você clica ali em Conectar-se, tá? Eu não vou clicar, e você vai ter um procedimento ali pra seguir. Eles vão pedir ali seu e-mail, você pode colocar o mesmo e-mail, vai pedir uma senha e você vai estar criando o ID da QF. O porquê que é isso? O que que é bom? Isso aqui, galera, é bom pra você caso você queira, você esteja jogando no Android e quer mudar pro iOS, né? Quer mudar pro iPhone? Ou você tá no iPhone e quer mudar pro Android? E antigamente, até então, não tinha como. A única forma de você fazer isso antigamente, tinha que entrar em contato com o suporte ali da QF, falar que você ia mudar pro iOS e ali eles não teriam que transferir o seu jogo e demorava um pouquinho. É um procedimento chato, né? Agora não. Agora já faz ali, né? Muitos outros jogos já tem esse ID da própria empresa ou tem ali que conecta pelo Facebook. Aí você consegue conectar tanto no Android quanto no iOS. Mas os jogos que conectam só com a Google Play, não tem como você e o mesmo salve usar no Android e no iPhone. Não tem como. Agora, o Last Day tem, né? Demorou demais pra eles fazerem isso, tá? E eles divulgaram isso lá na rede social deles, né? Eu olhei no Twitter. Quem quiser olhar, dá uma olhada lá. Lá até aparece o desenho do procedimento que você vai seguir pra conectar caso você tenha alguma dúvida. E lá eles até falaram. Não precisa de conectar. Você que joga no Android ou você que já joga no iPhone e já salvou ali com o seu e-mail, você não precisa conectar, salvar o jogo no ID da QF, tá? A não ser que você queira mudar do Android para o iOS ou do iOS para o Android, tá? Somente isso. Se não for isso, você nem precisa de conectar, tá? E vai ter uma outra funcionabilidade. Esse ID daqui é fit, tá? Que em breve eu vou estar fazendo outro vídeo. Talvez depois desse ou para o dia seguinte. Então, fique ligado aí que eu vou estar mostrando outra novidade que chegou com esse ID. Mas eu queria mostrar aí pra galera isso daí, tá? Aqui em muita gente, eu recebo muitos comentários de pessoas perguntando como que faço pra mudar, né? Como que eu... Eu falava, volta! Tô mudando pro iPhone. Eu já respondo assim, meu filho, não faz isso não. Fica no Android, é melhor. Né? Volta, vou mudar pro iPhone. Como que eu coloco? Como que eu jogo, né? Até então eu falava, cara, não tem como você mudar. Somente se você entrar em contato com o suporte e pedir eles pra transferir. Mas eu nem sei qual que é o procedimento. Eu só sei que existia esse procedimento. E agora tem aqui no ID. Então você mesmo faz sem pedir suporte. Nada muito da hora, galera. Muito da hora. Então, faz aí quem quiser. Quem não quiser, não precisa. E eu tô indo aqui, ó. No Banque Alfa. Porque eu tenho que detonar 5 torretas. Então já vamos pular aqui no quarto andar do Banque. Acredito que eu não passei. Vou passar aqui no quarto andar do Banque. E já detonar essas torretas aqui. Que eu quero fazer uma invasãozinha. Quero fazer uma invasãozinha. Aqui, ó. Minhas caixinhas já estão abertas. Já o caixinhas. Então eu tô aqui no quarto andar, né? Vamos detonar aqui, ó. Ó, ó. Ó. Vamos lá. Ó o pipoco, pipoco, pipoco. E de boa, de boa, de boa. Vamos lá. Aqui a gente vai vir no tiroteio. Modo tiroteio aí, ó. Ó, ó, ó. Beleza, beleza. Vamos embora. Vou até com a carteira azul ali, ó. Que eu tenho que abrir uma carteira azul. Ó, granada no CZ aí, ó. Vai fora. Deixa eu pôr uma glockzinha aqui, ó. Que eu vou detonar na torreta aqui com a glockzinha. Vou detonar na torreta, na glock. Na senhora glock. Ó, tem um... A parada do colecionador aqui, ó. Que eu não tinha pegado aqui. Um pôster encontrado. Ó, tira aí no CZ, ó. Tira no CZ, ó. Ó, granada. Olha, a granada não encheu ainda, não. Não encheu a habilidade, não. Que demora pra carregar uma granada, velho. Que sacanagem. Então, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ó. Na torretinha. Vamos dar pipoco nessa torretinha. E, galerinha, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E se você tá fazendo esse dinheiro na descrição do vídeo. Tendo download do Kawai, galera. Que é o aplicativo que você ganha dinheiro assistindo o vídeo. E fazendo, e convidando amigos, tá? E dali, você ganha dinheiro todo dia, de boa, de boa, de boa. Acompanha pro M16 aqui, ó. Já foi detonada. Deixa eu ver se essa aqui dá o cancel, ó. Dá o cancel, ó. Então, já vamos detonar, ó. Detona aqui. E aqui a gente vai pra casinha. Torreta sendo detonada. Já era, já era, já era. Ó, vim, ó, seus bocó. Granada aí, ó. Ó, tem dois, dois, dois postos aqui, galera. Que da hora, ó, da hora, da hora, da hora. Ó, tira aí, tira, tira aí. Tá vindo, tô vindo. Ó, já mudei ali, ó. Rampo cá, achei que ele ia chegar perto de mim. Não, hein. Pode chegar perto de mim, não. Que que é isso? A gente vai detonar mais duas torretas. E vai tá aqui, galera. Missãozinha concluída do invasor. Ah, aí é top, hein. Aí é de boa demais, ó. Ó, pipoca aqui. E pipoca ali, galerinha. Eu não vou completar aqui agora o bunker, tá? Vou ter que fazer outras missões. Depois eu vou voltar aqui pegando os itens desse andar e completando ali. Mas se você gostou, deixa o like. Eu sou o Balto e te pedindo pra semana. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo. E você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um. Você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo. e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo. E sacando na sua conta bancária. E ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.